Erro A018, pessoal! Calma lá que sua maquininha não estragou não. Salve só pessoal, beleza? Pivocó aqui, trazer vocês mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, pessoal, pra falar desse erro aqui, né? O problema na comunicação, contate o PagBank A018, né? Vocês viram aí quando eu iniciei, olha aí. Pessoal, calma, não estragou sua maquininha. Isso daqui é um erro até que simples, né? Basicamente, pessoal, o seu chip de celular, ele não está funcionando corretamente, né? Ou pode ter estragado esse chip que fica ali na maquininha, Ou pode não ter cobertura nessa região que você está. Por mais que mostre, né? No meu caso ali, ele mostra as barrinhas. Parece que a cobertura aqui nessa região onde eu estou, não está funcionando muito bem o meu chip, né? E mesmo verificando, né, pessoal? Abrindo aqui atrás, você consegue verificar o chip e tudo mais. Verificando está tudo ok, mas tem uma forma da gente resolver isso daqui. É uma forma simples, pessoal. É uma forma, o que está dizendo aqui, né? A gente tem que entrar em contato, então, com a PagBank, né? O PagSeguro aí, para poder aí pedir um novo chip, apenas fazer isso. Olha só, pessoal, pelo aplicativo, então, no PagBank, a gente consegue entrar em contato com o suporte Ou também pelo site, rogando aí na nossa conta, né? Pelo aplicativo é muito simples, pessoal. Conforme eu estou falando, vai estar mostrando aí do lado aonde que a gente tem que ir, né? E basicamente, o que foi que eu fiz, né? Os caminhos ali que eu fiz, até que eu falei diretamente com uma atendente. No caso, foi a atendente Ana que me atendeu ali, né? Com toda a paciência, pediu para eu atualizar a maquininha, pediu para eu fazer alguns procedimentos. Até que a gente chegou na conclusão que precise sim trocar o chip, né? Dessa forma, então, pessoal, ela solicitou a troca de chip, né? Onde eu vou receber aqui na minha casa um chip dentro de 6, 7 dias, mais ou menos. Vai ser os correios que vai trazer, né? No envelopezinho. E, pessoal, sem custo nenhum, né? E aí, no caso, aí, ela pegou o melhor chip aqui, que tem uma cobertura legal na minha região, né? Paguei ali o endereço e tal. Aí vai vir o chip aí para mim. Eu não sei direito qual operadora, né? Mas tem aí a operadora da TIM, claro, o Vivo e também da Oi. Pessoal, então é só fazer isso. Só pedir um novo chip pelo suporte mesmo aí, pelo atendimento aí do PagBank. Você consegue resolver isso daí. Calma, não estragou essa maquininha. Tem como a gente fazer o quê? Tem como a gente usar, pessoal, o Wi-Fi, né? Para poder aí receber pagamentos, né? Então, você pode, sei lá, ou conectar o Wi-Fi da sua loja ou da sua casa, né? Ou então, você pode rotear o Wi-Fi do seu celular para a maquininha, né? Então, você usa o Wi-Fi do seu celular na maquininha para poder fazer aí vendas externas, né? Ou vendas na tua loja enquanto esse novo chip não chega, beleza? Se caso vocês não souberem como fazer isso, pessoal, deixa aqui nos comentários que eu posso estar ensinando vocês. Então, pô, comenta aí. Pessoal, é isso. Então, espero que tenha ajudado vocês aí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aqui com o seu amigo aí que achou que a maquininha dele quebrou. É isso, pessoal. Forte abraço. Valeu, até a próxima. Tchau. Fui. Tchau.